Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim meninas, para o vídeo de hoje, vou mostrar para vocês isso, o meu canto que a mãe me deu, vocês querem ver? Bora lá, então bora para o vídeo meninas, eu não me lembro, eu não me lembro de churrasco, eu estou batendo de verdade, e depois você fecha, roda, e eu vou fazer posição, eu vou reconheir a banco, só com 1 minuto, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 4 minutos, e depois o botão liga aperta, aperta, faça a mesa, banhinha, luz e som, eu vou botar a picha primeiro mãe, mas eu vou esquentar a picha, eu vou esquentar a picha, eu vou tirar de verdade, bota ele aqui, picha, e aí você roda, e aí você bota qualquer luz, e liga de botão de liga porque eu sou um pequeno sem rodébio, só que tem bainha, luz e som tá pronto? tá pronto hum, cheirinho de pizza então meninas, a Malu ganhou esse mini micro-ondas, de presente de Natal, por minha mãe que me deu, por minha mãe que deu a ela, ele é com luz, e som, e som, e bainho, e bainho, é, aí aqui a porta, abre de verdade, porque aqui é cor de dois, tem um pratinho aqui, não solta, ele é fixo aqui e aí, e aí, fecha de verdade, e o que é isso? as botaram bem, liga, liga, e depois solta aí você roda, minha mãe, aí você roda, faz um barulhinho tem aqui uns numerozinho, mas ele não muda, tá, fica sempre esse número aqui de uma digital E aí você aperta os números e aí depois liga. Ele aperta também os números, mas não faz barulho. Apenas isso aqui de baixo de ligar, que faz barulho. Você aperta e então desliga. Pronto. Aí ele faz um tchum. Tá pronto e você abre e pega. Aí você abre e pega e das crianças. E das bonequinhas. E vem esse fechazinho aqui, que encaixa ali. Aí quando você aperta, ele fecha. Assim. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu. Ele é mini, mas não é tão pequeno. Aí a parte de cima, dos lados e atrás. Então é a pechinha e cauda. Aqui de trás. Na mãe. Indicado para maiores de 5 anos. É. E o de 10. O negócio também vem aqui. A marca de chefe. A marca de bolo. É daqui. E vem isso também. Tem o liquidificador. Para bater o suquinho e vem com ondas. Com ondas. Tem aqui os primeiros de laranja. E a batedeira. A batedeira vai fazer bolo e ganha de você. O Malu só tem o micro-ondas. Olha meninas, o micro-ondas, a Malu ganhou lá da Chopin. Foi minha mãe que deu a ela. Aí eu pesquisei. E comprei. Eu comprei de 64 reais. Ele já veio com pilha. Tá? E a pilha é essa aqui, ó. Eu comprei, ó. Eu comprei, meninas. Aqui veio 100 pilhas por 10 reais. Na Chopin também. E como o Malu tem alguns brinquedos que tem que usar pilhas assim. Eu comprei logo em quantidade. Porque aqui em cima onde eu moro, cada pilha dessa custa 5 reais. Aí na Chopin eu comprei 100 por 10 reais. Aí já tá garantido aqui. Então, meninas. Esse foi o vídeo aqui, né? Do micro-ondas da Malu. Um beijo, um beijo, um beijo. Se inscreva no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, meninas. E aí vamos fazer um hambúrguer pra encerrar? Sim. Vamos esquentar o hambúrguer. Olha, ficou pronto. E aí? Prontinho. Prontinho. Ficou pronto o nosso hambúrguer. Agora vamos fazer uma pizza. Agora vamos esquentar a pizza. Ficou pronto o nosso hambúrguer. Agora a pizza. É. Aqui é o dia todo. Fazendo comidinhas, né, minha amor? Uhum. Ai, ficou pronto a pizza. Ficou pronto a pizza. Ai, agora já tem a pizza e o hambúrguer. Então, meninas. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa aí seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, meninas. Um beijo de você, um beijo. Tchau. Tchau.